Olá, saudações a todos! Nesse vídeo eu vou te ensinar três exercícios para você que sofre com dor na lateral do quadril. Três exercícios simples que você vai conseguir fazer na sua casa para alívio dos seus sintomas. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe seus comentários e compartilhe com seus amigos. Exercício número 1. Você vai deitar de barriga para cima, em supino, e vai posicionar uma bolinha de tênis na região do glúteo, não sobre o osso bilateral. Na região do glúteo, vai estender o membro inferior do lado da bolinha e vai transferir todo o peso do seu corpo sobre esta bolinha. Esta bolinha vai pressionar o ponto, você vai manter até essa dor aliviar. Aliviando, você vai voltar e vai trocar de ponto. Estica a perna e transfere novamente a carga sobre o ponto específico onde a bolinha está pressionando até alívio dos sintomas. Exercício número 2. Fortalecimento dos músculos rotadores do quadril. Você vai usar uma faixinha elástica. Vai passar essa faixa elástica entre seus pés. E então, posicionar acima da linha do joelho. Vai fazer o movimento de rodar lateralmente as pernas para fora, voltando à posição inicial. Roda lateralmente as pernas para fora, voltando à posição inicial. Vai realizar de 15 a 20 vezes. Descansar. Então, repetir a série. Sempre controlando muito bem o movimento de abertura e de fechamento dos joelhos. Exercício para fortalecimento dos rotadores laterais e abdutores do quadril. E por fim, um exercício simples de alongamento dos rotadores laterais do quadril. Dor na lateral do quadril direito. Eu vou cruzar uma perna sobre a outra. E eu vou abraçar essa perna em direção ao meu ombro. Só que o ombro contrário. Se é a perna direita que eu estou alongando, eu vou levar em direção ao meu ombro esquerdo. Desta maneira. Sustento cerca de 20 a 30 segundos. Posso trocar. E com a perna contralateral. Puxando o joelho em direção ao meu ombro. Sustento 20 a 30 segundos. E troco. E vou repetir por 3 séries cada perna. Exercício de alongamento de rotadores laterais do quadril. Se você gostou dessas dicas, não deixe de se inscrever no canal. Deixar seus comentários e compartilhar com seus amigos. Um forte abraço e fisioterapia a todos. E aí Obrigado.